É, e como você viu, militares das Forças Armadas e agentes de saúde trabalham diariamente para destruir focos do mosquito e também orientar a população. E uma das estratégias é levar informação para dentro de sala de aula. Eles foram chegando aos poucos e logo encheram o auditório do Instituto Federal de Brasília para ouvir a história de um mosquito que tem dado o que falar. Durante o dia, Adriana é aluna do curso de licenciatura em dança no Instituto Federal de Brasília. À noite, ela ensina jovens e adultos a ler e a escrever em uma escola do entorno do Distrito Federal. Adriana aproveitou a palestra para levar material e mais informação para a sala de aula. Mostrar para eles que eles podem melhorar a qualidade de vida deles prevenindo a doença. A família do Pedro está construindo uma casa. Ele conta que alertou o pai sobre os riscos de deixar água parada na obra. Juntos, fizeram uma faxina no terreno e também orientaram os pedreiros. Tem garrafa espalhada, a gente tira, caixa d'água fechada, tudo. Os militares das Forças Armadas estão visitando escolas em todo o país para levar informações sobre o Aedes aegypti. É uma oportunidade também para os alunos tirarem dúvidas sobre as doenças transmitidas pelo mosquito. Só aqui no Distrito Federal, este ano, já foram visitadas 70 escolas, mobilizando quase 13 mil alunos. A ação faz parte da quarta fase do plano de mobilização do Ministério da Defesa para combater o Aedes aegypti. E é realizada em parceria com o Ministério da Educação e com as secretarias estaduais e municipais de ensino. A importância do jovem, como aquele agente multiplicador, ele realmente se conscientiza e se mobiliza para que realmente dentro da sua comunidade ele possa trazer essa ação, que realmente é de grande importância nesse momento. A gente precisa estar conscientizado e trabalhar para a continuidade do trabalho deles, porque não adianta só a gente chegar lá, eles fazerem o trabalho e a gente não dar continuidade.